Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Na nossa aula de hoje, eu vou te contar a história de como o famoso copo Stanley foi de um produto sem graça que ninguém dava bola para a sensação do momento. Esse copo aqui, ele não é de agora não. Na verdade, ele existe desde 1913, nessa versão aí cinza e sem graça que você está vendo. Mas foi só a partir de 2019 que as coisas começaram a mudar completamente dentro da empresa. Porque foi nesse ano que o Terence O'Reilly pediu demissão da Crocs, onde ele trabalhava, e foi trabalhar lá para a Stanley. E ele aplicou estratégias que mudaram completamente a empresa. Para você ter uma ideia, em 2019, ano que o Terence entrou na Stanley, eles faturavam 79 milhões de dólares por ano. Em 2023, eles passaram a faturar 250 milhões. E ele conseguiu esses resultados aplicando três estratégias de engajamento que ele trouxe lá da Crocs. Estratégias de engajamento aplicadas no negócio. E que nessa aula de hoje aqui, eu vou te mostrar como você consegue também aplicar essas mesmas estratégias no seu trabalho. Eu sou o André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E essas estratégias é algo que eu aplico nos meus negócios também. E elas vêm de um conceito chamado de gamificação. Muita gente acha que gamificação é a ideia de você criar jogos e aplicar esses jogos muitas vezes dentro de sala de aula. Mas na verdade, gamificação não é nada mais do que do que o estudar como os jogos funcionam, como eles motivam os usuários a realizar certas tarefas e utilizar isso em situações do seu dia a dia do mundo real. E a primeira estratégia que o Terence O'Reilly aplicou dentro da Stanley foi criar uma narrativa para impactar as pessoas e tornar a ideia, nesse caso, o copo Stanley, único. E, para ser bem honesto, nesse caso aqui, a Stanley teve uma sorte tremenda, porque essa história simplesmente caiu no colo deles. Mas eles foram muito espertos em prestar atenção no que estava acontecendo e utilizar ela. Sabe qual foi essa história? Uma pessoa que tinha comprado um copo Stanley teve seu carro totalmente queimado e, por incrível que pareça, o copo Stanley estava ali dentro intacto. E o melhor de tudo, a bebida ainda estava gelada mesmo depois do carro ter pegado fogo. Para Stanley, essa história foi sensacional, porque isso foi algo muito poderoso que destacou uma característica forte do produto, que é manter a bebida gelada por muito tempo. Tão forte que, até mesmo dentro de um incêndio, o copo foi capaz de resistir às altas temperaturas, não derreteu e a bebida dentro estava gelada. E o que você precisa fazer é olhar para o seu projeto, é olhar para a sua marca, para aquilo que você quer promover para a sua ideia e entender como é possível criar uma narrativa para aquilo que você está promovendo. Olha para a sua vida, para as coisas que você acredita. Projeta a história desse seu cliente, seja ele interno, seja ele um cliente externo. Mostra como essa sua ideia vai tornar a vida dessa pessoa melhor, faz ela se enxergar dentro desse momento. E essa narrativa tem um poder muito maior de convencimento e faz com que sua ideia se destaque perante todas as outras. Assim como aconteceu com o copo Stanley. Existem outras garrafas térmicas no mercado, mas essa história aqui foi tão poderosa que fez com que a marca viralizasse. A segunda estratégia de engajamento, que funciona muito bem com as pessoas, é aplicar um sentimento de exclusividade e um sentimento de urgência. Até 2019, a Stanley tinha praticamente só um tipo de produto. Essa garrafa aqui cinza e sem graça. Mas com a entrada do Terence O'Reilly, eles passaram a lançar cores exclusivas e limitadas. E isso gera algo que a gente chama do gatilho mental da exclusividade e da urgência. Exclusividade porque algumas cores não eram acessíveis para todas as pessoas, porque elas tinham uma quantidade limitada. E por serem limitadas e não estarem disponíveis o tempo todo, você cria na cabeça da pessoa o quê? Um sentimento de urgência que eu preciso comprar agora, porque se eu deixar para amanhã, eu não vou ter essa cor aqui que eu tanto desejo. Esse tipo de estratégia de engajamento funciona muito bem na cabeça das pessoas para fazer com que aqueles que estão em cima do muro se motivem para a ação, que nesse caso é comprar o copo. Alguém que às vezes demoraria alguns meses para tomar a decisão de comprar esse copo aqui, naquele momento que ele viu que a edição limitada ia acabar, ele vai lá e pum, compra na hora. E é esse tipo de sentimento de exclusividade e de urgência que muitas vezes a gente tem que trazer para quando estiver falando com o cliente, para quando eu estiver falando, por exemplo, com um aluno que vai se inscrever dentro de um treinamento meu, até mesmo dentro da nossa empresa para motivar alguém a aprovar um projeto. Claro que esse sentimento de urgência e de limitação tem que ser honesto. Você não pode inventar ali ah, eu tenho só 10 vagas desse meu treinamento, mas na verdade você tem 200. As pessoas conseguem sentir a mentira de longe. Mas se você tiver uma alimentação honesta, não tem nada de errado em você trabalhar isso com a pessoa que está ali na sua frente te escutando. A terceira estratégia de engajamento tem a ver com oferecer à pessoa aquilo que ela deseja. E dentro da gamificação, a gente chama isso de efeito mordomo. Todo bom mordomo sabe exatamente o que o chefe ali da casa, chefe da casa gosta. E esse efeito mordomo, por exemplo, quem utiliza muito bem é a Netflix. Sabe quando você entra ali na tua página inicial e eles recomendam alguns seriados baseado naquilo que você assiste? Quando eles te recomendam algo que você realmente gosta, a tendência é que você passe mais tempo assistindo produtos da Netflix na plataforma e tenha uma chance muito menor de cancelar a assinatura. E foi justamente esse efeito mordomo que a Stanley aplicou na sua linha de produtos a partir de 2019, quando o Terence começou a trabalhar lá dentro. Eles criaram produtos para a pessoa que queria tomar cerveja, a pessoa que queria tomar um chimarrão e não só aquela garrafa térmica para quem ia em um acampamento. Muitas vezes a gente cria uma ideia a partir das nossas percepções. Mas é importante você se lembrar de uma coisa. Quem vai consumir a sua ideia não é você. É o seu cliente, é o seu aluno, é alguém interno, uma área dentro de uma empresa. Por isso que fazer um estudo muito aprofundado da sua audiência para moldar a sua ideia para essas pessoas é essencial para que você tenha sucesso e que as pessoas se engajem com aquilo que você está promovendo. E essas aqui foram três estratégias de engajamento que mudaram a história de uma empresa, a história de um copo, e que também podem mudar a sua história profissional. Porque hoje em dia, um conhecimento técnico, algo que você oferece a partir de um projeto, um serviço, a partir de um treinamento, é tudo muito parecido. O que faz a diferença no engajamento do usuário mesmo com essa ideia é a experiência que você gera. O que aumenta o engajamento de um cliente interno ou externo não é a atividade em si, mas sim como essa atividade é moldada para gerar uma experiência diferenciada. E essas aqui foram só três de dezenas de outras estratégias específicas que você pode usar no seu dia a dia, na sua profissão, para treinar melhor pessoas, para engajar a sua equipe, por exemplo, engajar a sua equipe de vendas a vender mais, para engajar melhor também os seus clientes, clientes internos de uma empresa ou clientes externos. E se você quer trazer essas estratégias para dentro do seu negócio, para aplicar dentro da sua equipe, você pode trazer a fantástica fábrica criativa para a sua empresa. Nós já treinamos mais de 4 mil pessoas, centenas de empresas diferentes como Volvo, Elatrolux, Banco do Brasil, Petrobras, com treinamentos focados no aprendizado simples com aplicação real para que você consiga gerar resultado na sua empresa. Para saber mais dos nossos treinamentos em compre, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou dessa aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na fantástica fábrica criativa. E como sempre, obrigado por assistir.